E a gente começa o Banho de Cidade de hoje falando sobre a festa padroeira, mesmo porque, pessoal, falta exatamente uma semana aí pro início das comemorações, né, pra grande festa a Nossa Senhora Aparecida. E os Romeiros caminham em direção, sim, à capital da fé, a Aparecida, e as tendas de apoio já foram formadas, inclusive pra atender os fiéis que seguem aí pelas marchas da rodovia. Presidente Tuttar, que lembrando, não é o local indicado pra se fazer essa caminhada, essa peregrinação. Ao vivo, vamos conversar com a Juliana Sever, que tá num ponto ali, ó, próximo da rodovia Presidente Dutra. A gente vê que tem um carro da Polícia Rodoviária Federal, porque ela vai trazer pra gente, inclusive, as informações da PRF, né, pros peregrinos. Boa tarde pra você, Ju. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos que acompanham o Banho de Cidade, primeira edição. A gente está na altura do quilômetro 126 da rodovia Presidente Dutra, em Caçapava, no sentido Rio de Janeiro. O Aires, inclusive, vai mostrar um pouquinho da movimentação na Dutra neste momento. No caminho pra cá, viu, Sandra, a gente sim encontrou bastante Romero andando já a caminho de Aparecida, né, já que a gente está aí há poucos dias do dia 12 de outubro. Segundo a CCR Nova Dutra, não há uma expectativa pra esse ano, mas se a gente comparar aí com 2019, quando não tinha pandemia, foram 30 mil peregrinos por aqui e o ano passado foram 17 mil pessoas que passaram aqui na nossa região a caminho de Aparecida. Comigo aqui, o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, o Edson Freitas, ele é inspetor da polícia e vai trazer todos os detalhes. A Polícia Rodoviária Federal, inclusive, encabeça aqui a Operação Aparecida 2021. Boa tarde, inspetor. O que é essa Operação Aparecida aqui na nossa região neste período do ano? Boa tarde a todos. A Polícia Rodoviária Federal, de 1 de outubro a 15 de novembro, ela desempenha a sua Operação, Operação Aparecida 2021. Essa operação, nós teremos durante esses dias um aumento no efetivo de aproximadamente uns 200 policiais, trabalhando em várias áreas, várias vertentes. Seria o policiamento tático, motociclismo, direitos humanos, a segurança viária. Todas essas vertentes da PRF voltado para a segurança viária, a segurança do trânsito e também o apoio aos romeiros. E quais as orientações, então, para as pessoas, para os romeiros que seguem a Aparecida e também para as pessoas, para os motoristas, já que a gente vive este momento de muitos romeiros por aqui? Bem, aos romeiros, às pessoas que estão seguindo a pé em sentido Aparecida, que procurem sempre usar uma roupa clara, uma roupa leve, que tenham sempre água à mão para se hidratar, que procurem transitar na sua caminhada pela pista sentido Rio-São Paulo, que seria o contra-fluxo. Com essa forma, você vai ter um veículo, ver o veículo que vem à sua frente e tem uma mínima chance de escapar dele. Procurem não andar à noite, durante chuva, ou não tiver nevoeiro. Dentro dessas condições, evite andar na rodovia. Aos usuários de veículos que prestem bastante atenção em entrada e saída da rodovia, entrada e saída de postos de combustíveis, geralmente nessas alças você pode encontrar um romeiro andando por ali. Obrigada, então, vice-presidente. Obrigada pelas suas informações. Está aí, viu, Sandra? Todas as orientações e cuidados para os romeiros aqui na rodovia Presidente Dutra. Voltamos com você no estúdio. Obrigada, Ju, pelas suas informações. E olha, você sabe que no portal bandivale.com tem uma página especial dedicada ao 12 de outubro. Olha só, aqui você confere todas as notícias e informações relacionadas à festa da Padroeira no dia 12 de outubro. Então, acesse o portal bandivale.com.